Muito bem, olá Caetanópolis e toda a região, nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência e chegou o tão aguardado momento, momento da democracia. A TV Gerais, no seu importante papel de contribuir para a democracia em nossa região e na intenção de informar a todos sobre o importante processo eleitoral, a partir de agora, faremos o nosso debate eleitoral com os candidatos a prefeito de Caetanópolis. Você que está conosco aí também, nos acompanhando pelo Canal 50 na TV aberta, pelas redes sociais, nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência, continue com a gente até o final dessa transmissão, será de muita valia para a população de Caetanópolis. A nossa transmissão também está sendo feita pela Rádio Pop FM 98,7, nosso grande abraço para toda a equipe também aí que estão conosco nessa empreitada. Bom, lembrando que os candidatos que tinham até as 14 horas de hoje para confirmarem a presença nesse evento, o candidato Marcelão do Caminhão, do PT, não confirmou a sua presença e não estará participando deste debate. Em nossos estúdios, eu confirmo as presenças dos candidatos Romário Vicente, do PSDB. Uma boa noite, Romário. Boa noite. Tudo bem, Paulo? Tudo bem. E também do candidato Joãozinho Procópio, do PP. Boa noite, Joãozinho. Boa noite, Paulo. Tudo bem? Boa noite.